Olá pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Sojlanj, mais uma vez, desta vez trazendo um projeto um pouco especial se comparado aos anteriores, porque hoje nós vamos detonar Sonic Generations para PC, na versão de PC. É um jogo que saiu em 2010, ele também saiu para Playstation 3 e Xbox 360, mas é claro que eu optei pela versão de PC, porque eu não tenho os consoles citados anteriormente, e pelo PC, gravar a versão de PC é muito mais fácil devido a possibilidade de eu usar o Fraps, então tudo fica mais fácil. Só que vocês podem perceber que o título do jogo é um pouco diferente do padrão que eu uso nos outros jogos. Em vez de ser vamos jogar, eu optei por nomeá-lo de vamos detonar Sonic Generations, por quê? Porque esse vídeo aqui eu estou gravando no estilo pós comentário, ou seja, ao invés de jogar e comentar simultaneamente, como é o meu meio costumeiro de fazer as coisas, Eu resolvi gravar primeiro, e só agora, que eu estou comentando o que está se passando no vídeo. Percebam que eu coloquei as falas em japonês, porque eu basicamente, quando eu estava jogando esse jogo normalmente, eu deixei as falas em inglês, então... Na hora de gravar isso aqui, eu resolvi fazer uma variação, uma pequena variação, né? Saí um pouco do óbvio e resolvi gravar tudo em japonês, porque o jogo permite que a gente mude a voz da dublagem. E vocês devem estar se perguntando, o que é Sonic Generations? Sonic Generations é um jogo que é uma homenagem a todos os jogos anteriores da série Sonic. Sonic Generations é um jogo que consiste em dezoito fases, na verdade nove fases, na verdade nove fases, na verdade são nove fases, cada uma dividida em dois atos, então dá um total de dezoito fases, praticamente. O enredo do jogo não é muito relevante, é só uma enxerção de linguiça para justificar o fato de nós termos que revisitar fases antigas da série Sonic. O enredo simplesmente é só para isso, que ele existe, só para justificar, porque de fato o que realmente importa nesse jogo é a gameplay. A gameplay se dá da seguinte forma, a gente controla tanto o Sonic, o Sonic clássico, que é o Sonic com o design antigo, e o Sonic moderno, que é o Sonic com o design novo, que começou a ser usado a partir do jogo Sonic Adventure para Dreamcast, que saiu em 99, se eu não me engano. O Sonic foi teletransportado para uma espécie de limbo, e aqui que vai ser o nosso ruby central de fases, mas eu não vou mostrar esse ruby central, eu vou mostrar apenas as fases, eu vou ser bem objetivo nesse projeto aqui. Eu vou cortar as cutscenes, todas exceto a primeira e a última, todas as cutscenes exceto essas serão cortadas. E vou mostrar para vocês só a gameplay pura de cada uma das fases. Primeiro vamos começar na Green Hill Ato 1, que a gente controla o Sonic clássico. O Sonic clássico, todas as fases dele a gente controla em uma perspectiva 2D, e a gameplay dele também é idêntica a como era nos jogos de Sonic para Sega Genesis. Ou seja, ele pode fazer um Spin Dash, como eu fiz agora, e ele pode pular nos inimigos, basicamente é isso que ele sabe fazer. E também ele pode teoricamente usar aqueles escudos especiais, elétricos, ou então de água, ou então de fogo, mas esses escudos a gente só pode equipar eles na modalidade de itens. Ou seja, a gente tem que ir em uma lojinha específica do jogo e equipar esses itens antes de entrar na fase, que é uma coisa que eu não vou fazer. Eu preferi equipar o Super Sonic, porque cada tipo de Power Up nesse jogo consome uma quantidade de diferentes slots do meu Power Up. No caso, o Super Sonic é um Power Up que consome todos os meus slots, então eu preferi equipar ele do que equipar qualquer outro Power Up que possa existir. E existem outros Power Up bastante úteis nesse jogo, porque eu não vou entrar em detalhes. Vocês perceberam que eu passei da fase rapidamente, e vão notar que em todas as fases desse projeto eu não vou levar a dano nenhuma vez. Por quê? Porque eu treinei bastante, eu treinei extensivamente todas as fases do jogo, e tentei fazer a melhor jogatina possível em cada uma das fases, para ficar uma coisa bem bonita de se ver, sem erros, e indo pelo caminho mais privilegiado possível. Porque uma coisa que a série Sonic tem, que você tem que entender da série Sonic, é o seguinte, as fases tem mais de uma rota que a gente pode tomar para chegar ao seu fim. Algumas rotas eu costumo chamar de rotas privilegiadas, que geralmente são rotas que a gente passa por cima, em plataformas mais altas. Que são rotas mais difíceis a gente se manter nelas, porque a gente pode cair a qualquer momento para as rotas que estão mais embaixo, que eu costumo chamar de rotas não privilegiadas. Se a gente passa pelas rotas privilegiadas, ou seja, as rotas que tem plataformas mais altas, geralmente a gente ganha alguns benefícios, como por exemplo, o maior número de rings, de anéis, e outros itens extras que geralmente estão mais numerosos na rota privilegiada. E é basicamente isso que eu estou fazendo aqui, eu estou indo pela melhor rota possível, em cada uma das fases, e sem levar dano. Notem que o Sonic moderno, que é o personagem que eu estou controlando aqui, ele pode transitar tanto em sessões 2D, como ele pode transitar em sessões 3D das fases, que fica revezando, tem algumas partes da fase que é em 3D, e outras que são em 2D. Eu já me transformei em Super Sonic, que aliás, para a gente se transformar em Super Sonic, é necessário que a gente tenha 50 rings, pelo menos, e depois disso apertar o botão Y. Vale ressaltar que, de maneira normal, a gente só consegue esse power-up do Super Sonic, depois que a gente zera o jogo uma vez. Ou seja, eu estou passando dessas fases aqui, num pós-zeramento, eu estou fazendo basicamente um New Game Plus. Eu estou aproveitando todos os power-ups que eu obtive na minha jogatina anterior, e estou refazendo as fases. Não existe maneira de a gente obter o Super Sonic antes de zerar o jogo, a gente tem que zerar primeiro, não tem escapatória enquanto é isso. Vocês poderão notar também que o Sonic moderno, ele pode usar... Ele pode usar uma técnica especial chamada de Boost, que ele pega uma aceleração extra, como agora. Eu vou usar agora o Boost, vocês vão perceber. Não, é agora não. Eu deixo mais para o final da fase para usar o Boost, para evitar eu perder minha transformação de Super Sonic, porque um dos objetivos que eu quis nesse projeto é sempre passar da fase estando transformado. Agora eu usei o Boost. Se bem que usar o Boost enquanto estou na forma de Super Sonic é um pouco arriscado, especialmente nas partes 3D do jogo, porque se aparecer uma curva e eu usar o Boost, eu sigo direto e não faço a curva, e acabo caindo no abismo eterno. Geralmente isso acontece nesse jogo. É mais seguro usar o Boost na forma de Super Sonic se a gente estiver em uma seção 2D. O Sonic moderno pode usar o Boost tanto se ele estiver na forma normal, azul, quanto se ele estiver na forma de Super Sonic. A diferença é que se eu usar o Boost na forma de Super Sonic, eu passo a consumir 4 anéis por segundo, ao passo que o normal é que seja consumido 2 anéis por segundo, quando eu estou na forma de Super Sonic. Então é uma habilidade muito custosa. E agora eu estou na Chemical Plant Zone, que é um remake de uma certa fase do jogo Sonic the Red Hog 2, para a Sega Genesis. Essa fase aqui é bem simples, ela tem muitas rotas diferentes, e geralmente as rotas privilegiadas a gente se abstém de tocar na água. Se a gente cai muito nessa fase, a gente fica numa seção que tem muita água, e a gente pode acabar morrendo afogado, se a gente permanecer lá por muito tempo. Mas é claro, como eu estou querendo demonstrar uma boa jogabilidade desse jogo, que eu estou indo pela rota mais alta possível, que é a rota privilegiada, e assim evitar entrar em contato com a água. Na verdade, esse jogo aqui, no próximo ato, o ato 2 da Chemical Plant, tem um achievement, uma conquista nesse jogo, dado pela Steam, que essa conquista é concedida ao jogador, se a gente conseguir passar da fase sem tocar na água. Não essa fase aqui, o ato 2, quando eu controlo o Sonic moderno. Infelizmente, por muito pouco, eu acabei tocando na água, enquanto eu estava gravando esse vídeo. Então, eu não, eu não, eu não adquiri todos os requisitos para obter essa conquista. Se bem que não é realmente necessário, porque essa conquista já está contabilizada na minha conta da Steam. Então, e pronto, passei da fase, que essa fase aqui é bem curta, demorei um minuto e meio para passar dela. Vocês podem notar que, quando a gente passar da fase, a gente ganha um rank. Se a gente conseguir passar da fase rapidamente, e com uma quantidade significativa de anéis, a gente consegue o rank A. E, se a gente conseguir passar da fase sem morrer, sem perder uma vida sequer, o jogo aumenta o nosso rank em um nível. Ou seja, é possível a gente alcançar o rank S, se a gente conseguir o rank A, para início de conversa, e se ainda assim, a gente conseguir passar da fase sem perder vidas. São os dois requisitos necessários para a gente conseguir rank S. E vocês vão perceber que eu vou conseguir rank S em basicamente todas as fases, porque eu treinei exaustivamente essas fases, para que elas sejam executadas da melhor forma possível. Agora, esse segundo ato da Chemical Plant é uma fase que me deu um pouco de problema quando eu fui gravar. Por quê? Porque essa é a fase que tem a maior incidência de travamentos no jogo. Porque, tipo assim, vocês sabem que quando um aplicativo de computador trava, aparece aquela janelinha chata do Windows dizendo o programa tal travou. Aí o programa é fechado forçadamente. E esse segundo ato da Chemical Plant, não sei porquê, mas ela travava uma certa frequência considerável. Então, por exemplo, às vezes eu estava gravando a minha jogatina, e o jogo resolvia me homenagear com o travamento, que não era nada legal. Então, teve umas duas ou três gravações perdidas por conta desses fenômenos. Mas, felizmente, eu consegui gravar essa fase aqui. Porque, na verdade, esse jogo aqui, ele pode travar a qualquer momento. Se bem que é um evento um pouco raro, mas essa fase em específico ela é um pouco mais comum de se acontecer. Eu acho até que se vocês acompanham o canal do Giovanni, que é um ex-membro da Elite Clássicos, ele chegou até mesmo a fazer uma série de vídeos do Sonic Generations. E teve um certo vídeo dele que o jogo travou durante a gravação dele. E olha que ele não estava jogando a versão de PC, ele estava jogando a versão de Playstation 3. Ou seja, eu acho que travamentos não é uma coisa exclusiva da versão de PC. Isso acontece também na versão de PS3 e Xbox. Eu suponho. Ó, mas essa fase aqui é bastante dinâmica. Ó, nessa parte aí eu toquei na água sem querer. Eu devia ter usado o Homing Attack para evitar isso. Que aliás, Homing Attack é uma outra técnica que só o Sonic moderno pode usar. Ó, quando eu estou próximo dos inimigos, se eu apertar o botão de pulo novamente, eu faço um ataque teleguiado no inimigo. Isso geralmente serve tanto para eu matar o inimigo facilmente, como muitas vezes serve para eu conseguir um impulso extra e atingir plataformas mais altas. tudo bem. Ó, aqui... Opa, desculpa aí. Eu usei o Homing Attack na plataforma para evitar de cair no abismo. Porque aquela última parte que eu passei é muito fácil a gente morrer lá se a gente não for rápido e usar o Homing Attack naquele momento que eu usei. Ó, eu já virei Super Sonic. Nessa parte aqui Eu noob um pouquinho só pra tentar pegar essa ringue aí, esse anel. Acho que essa foi a parte mais noob dessa fase que eu fiz. Mas fora isso, eu executei bastante satisfatoriamente essa fase, na minha opinião. E pronto, passei do ato 2 da fase 2. Que, de maneira geral, pode ser considerada fase 4. Porque como eu falei anteriormente, existem nove zonas, nove fases, nove fases temáticas nesse jogo. Mas cada fase é dividida em dois atos, ato 1 e ato 2. Ato 1 é sempre feito pelo Sonic clássico, como vocês estão vendo aí. As fases do Sonic clássico sempre são em 2D, totalmente 2D. E as fases do ato 2 sempre são do Sonic moderno. Que são uma mistura de 2D e 3D. E essa fase aqui foi... Quando eu joguei o jogo da primeira vez, eu considerei as duas primeiras fases bastante fáceis. Porque eu não tinha muita possibilidade da gente morrer caindo em abismo. Agora, essa fase aqui foi a... A fase que me deixou um pouco mais atônito. Que me forçou a jogar um pouco mais, com um pouco mais de atenção. Porque essa fase aqui tem muito abismo, muito mesmo. Vocês não podem simplesmente sair correndo, só apertando pra frente, como é clássico nas fases mais fáceis do Sonic. Vocês tem que avançar na fase de maneira cautelosa, pra evitar de vocês caírem acidentalmente nos abismos. Ó, eu não tô usando muito o Spin Dash aqui. Exceto nas partes que eu tenho certeza que eu não vou me ferrar se eu usar. Ó, aqui eu posso usar. Mas eu só tô usando com segurança o Spin Dash, porque eu já tinha treinado bastante nessa fase aqui. Então eu sei mais ou menos onde é que estão os abismos mais perigosos. Esse jogo, felizmente... Ele foi bondoso o suficiente pra colocar umas plaquinhas de aviso toda vez que a gente tá próximo de um abismo. Não sei se vocês notaram, mas de vez em quando aparece uma plaquinha vermelha, piscante, indicando que eu tô próximo de um abismo. Deixa eu só esperar um pouquinho pra ver se aparece essa plaquinha pra vocês observarem ela. Ó, essa primeira... essa parte aí que eu passei é... eu... Infelizmente eu passei por uma rota um pouco menos privilegiada do que eu deveria, mas... Isso faz parte. Ó, uma plaquinha aí, ó, avisando que tem abismo. Felizmente o jogo colocou essas plaquinhas, porque se não tivesse colocado, esse jogo ia ficar muito frustrante. Muito mesmo. Ó, outra plaquinha avisando que se eu falhar miseravelmente aqui, é morte. E agora chegou a hora de me transformar em Super Sonic. E... Agora a fase fica fácil. Nem tanto, porque eu não posso sair correndo. Mas uma vantagem do Super Sonic é porque a gente fica invencível. Na verdade a gente fica praticamente invencível. Tem algumas possibilidades que a gente pode ser derrotado. Por exemplo, quando a gente tá na forma de Super Sonic, as únicas formas da gente morrer é imprensamento e caindo em abismo. Mas todos os outros tipos de danos que a gente poderia levar, como por exemplo espinhos e inimigos, a gente fica totalmente vulnerável. Então é uma habilidade bem apelativa. E essa habilidade é até mais apelativa no jogo de Sonic pra Sega Genesis, pra Mega Drive. Por quê? Porque no jogo de Mega Drive, quando a gente se transformava em Super Sonic, a gente perdia um anel por segundo. Ou seja, se a gente, por exemplo, se transformasse quando tivesse 100 anéis, a gente tinha 100 segundos pra ficar transformado. Isso se contar nos anéis que a gente ia coletando no decorrer da fase. Então era... Uma vez que a gente se transformava, era muito difícil a gente perder a transformação por falta de anéis. Agora nesse jogo aqui, eles balancearam um pouquinho mais. Eles foram um pouco mais rigorosos com esse consumo de anéis. Quando a gente tá na forma de Sonic clássico ou Sonic moderno, a gente perde dois anéis por segundo, ao invés de um, como era antigamente. Ou seja, a gente não tem mais toda aquela benessa que existia na versão de Mega Drive. E no caso do Sonic moderno, se a gente estiver transformado em Super Sonic, e usar o Boost, a gente passa a consumir 4 anéis por segundo, que é até mais rápido que o normal. Ou seja, os desenvolvedores foram bastante sábios em fazer isso. Porque realmente a transformação é apelativa, deixa o jogo muito fácil. E o jogador acaba ficando muito indolente. Ele acaba se achando a última bala do pacote, ou a última bolacha do pacote. E acaba mais tendente a fazer coisas... coisas não muito... não muito prudentes. Nessa fase aqui, o ato 2 do Sky Sanctuary, ela tem uma quantidade muito baixa de anéis pra gente coletar. Então vocês vão perceber que eu só vou me transformar em Super Sonic quase no finalzinho da fase, porque realmente essa fase tem poucos anéis. Mas é uma fase bem divertida. Na verdade, o que eu mais gosto dessa fase do Sky Sanctuary é a musiquinha que toca. Tanto na versão do Sonic clássico, quanto na versão do Sonic moderno, a musiquinha é muito bacana. Aliás, se vocês já viram os meus vídeos no meu canal do Sonic Racing Transformate, naquele jogo tem uma fase que é com a temática do Sky Sanctuary e essa musiquinha que está tocando agora é praticamente a mesma que toca lá. E aliás, uma outra coisa que eu acho que eu não falei pra vocês é que nesse jogo, cada ato tem 5 Red Star Rings pra serem coletados. Vocês não estão vendo eu coletando esses itens, porque eles já foram coletados de antemão. Então eu não preciso me preocupar em sair caçando esses Red Star Rings. E são esses itens colecionáveis que aumentam a longevidade desse jogo. Porque pra eu conseguir todas as Red Star Rings desse jogo, eu tive que repetir cada um dos atos mais de uma vez. Umas duas, três vezes, até quatro vezes, dependendo da complexidade da fase. Porque às vezes, essas Red Star Rings, elas ficavam em rotas diferentes. Às vezes a gente tinha que escolher entre uma rota e outra. Cada uma dessas rotas diferentes tinha uma Red Star Ring pra gente coletar. Então era praticamente imprescindível a gente repetir certas fases pra pegar todas. Então, esse jogo aqui, eu... basicamente... Eu... na minha conta da Steam, tá registrado que eu acho que eu gastei bem umas 50 horas nesse jogo. Só por conta desse fator replay, da gente ter que refazer as fases pra pegar essas Red Star Rings que ficaram pra trás. Fora a gravação desse projeto, que também demorou bastante. Porque pra eu conseguir passar de cada uma das fases no Perfect, eu tinha que treinar bastante e às vezes repetir várias vezes uma fase. Algumas fases eu tinha que repetir mais que outras, porque algumas fases eu tenho mais... Familiaridade, mais facilidade. Mais afinidade, é a palavra correta. E agora o primeiro chefão. Que é o Metal Sonic. Toda vez que a gente completa um conjunto de 3 fases, a gente tem que enfrentar os chefões. Que geralmente a gente tem... É só um chefão mesmo. Na verdade tem um rival e um chefão. O jogo define assim. No caso aqui, eu tô enfrentando o meu rival. Os chefões eu só vou enfrentar depois disso aqui. No caso a gente tem que bater nele 3 vezes, que não é tão difícil assim. O difícil é desviar dos ataques dele. Mas com o tempo a gente vai pegando o padrão... Os padrões dele, então fica fácil a gente desviar dele. Nessa parte aqui eu tive que reduzir um pouco a velocidade, senão eu ia ser atingido pelo Kamehameha dele. Já se foi 2 vezes, falta mais uma. Agora ele vai começar a soltar objetos. Objetos perigosos em cima de mim. Aí pronto. Acho que é só isso, né? Eu já atingi ele 3 vezes. Ah não, me enganei. Eu acho que eu tenho que atingir ele 4 vezes. Lé do engano. E agora eu tô estudando um ataque parafuso. Que pode ser evitado facilmente. Porque é um ataque lento. Considerando a velocidade que eu tô tocando, é bem fácil de desviar disso aqui. Pronto. Ele foi destruído. E eu passei com o Rank S novamente. E vale ressaltar que em todas as lutas contra o chefão nesse jogo, não é possível se transformar em Super Sonic. Claro, senão fica fácil demais, né? São os únicos momentos do jogo que a gente não pode se transformar em Super Sonic, que é na luta contra os chefões. E no rubi central de fases, que eu não estou mostrando nesse vídeo. E agora o chefão de verdade, que é... Eu até me esqueci o nome desse chefão aqui. Ah, That Egg Robot. Que se eu não me engano, ele é o último chefão do Sonic The Hedgehog 2. Ó, notem que a voz do Eggman tá um pouco estranha, porque, como eu falei pra vocês, eu coloquei esse jogo em japonês. Então ele tem uma voz de velho mesmo, uma voz de velho caduco. Esse chef aqui é relativamente fácil, não é muito complexo. Primeiro eu se desvia do... Desse ataque totalmente previsível dele. Realmente ele pula por cima da gente, fica de costas e a gente ataca a bunda dele. Faz isso duas vezes inicialmente. Aí a gente chega no segundo bódulo de batalha, que eu fico numa arena parcialmente tridimensional, ou seja, uma arena que eu dou a volta nela. A jogabilidade continua em 2D, mas a gente pode dar a volta na arena, como vocês podem perceber. Eu admito que no começo eu tive uma certa dificuldade nessa segunda forma dele. Porque a gente tem que pisar em cima do braço dele a tempo, e nem sempre dá tempo da gente fazer isso, ó. Porque às vezes ele destrói as plataformas erradas e fica meio ruimzinho da gente pular no braço dele. Ainda mais só aquela bomba que ele deixa pra trás pra atrapalhar nossos planos. Mas eu finalizei ele lindamente, como vocês puderam perceber. Ele foi para o outro mundo dos robôs. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse meu novo projeto. É um projeto diferenciado, não é um let's play completo do jogo, porque eu tô cortando o Kirstenines e tô cortando o Rubio Central de Fases. E é isso aí, pessoal. Até o próximo e falou!